Aqui nos Estados Unidos, eu não sei no Brasil ainda, porque eu não moro tem muitos anos, eu não acompanho no Brasil, tem condados que o policial tem o bodycam, que é a câmera, e tem aqui no meu condado o nosso detetive lá, ele falou, minha pau que eu vou colocar, só dá de cabeça pros meus policiais e enche o saco. Você é a favor ou contra o bodycam? É uma questão nova lá no Brasil, né? Ah, no Brasil já tem isso aí? Já tá, alguns estados já estão começando a usar. Eu acho o seguinte, a gente tem que analisar por diversos aspectos. Primeiro, você vai gastar uma fortuna com a câmera. Enquanto tá precisando de arma, né? Enquanto tá precisando de arma. É verdade. De arma, de viatura, então você tem que ter prioridade. Na sua casa, você compra um videogame pro seu filho se você não tem comida? Não faz sentido. Você vai falar, primeiro, eu vou comprar comida. Então, primeiro. Segundo, essa câmera vai ficar ligada 24 horas? Então, se você for ao banheiro, olha a minha intimidade. O policial vai ao banheiro, o policial ligou pra esposa, tá conversando e essa câmera vai tá ligada? Então, olha a intimidade do policial. Vai se usar isso? Eu tô falando mal do meu chefe. Vai usar essa câmera pra me punir? Entendeu? Agora, assim, se for pra usar, pra... Ah, assim, porque muitas das vezes é bom pro próprio policial. No Rio é muito comum você atira no bandido, o outro bandido vem, pega o fuzil dele e corre. Ah, daí você atira no cara inocente lá. Aí o cara vira, na mesma hora, vira um estudante. Olha aí, gente, eu ouvi isso. E por quê? O cara, ele é substituível, é barato. E o fuzil é caro. Ah, então vamos salvar o fuzil. O fuzil é 70 mil. Então o cara atira, você atira, ele caiu, o nego vai lá e tira, 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 pega o fuzil dele e vai embora. E aí, agora você matou o cara e aí, tava armado ou não tava? Então se você tá com a câmera, de repente é bom, pode te ajudar. Então eu sou a favor de transparência. Agora eu não sou a favor porque você vai tolir uma série de coisas. Então vamos conversar. É prioridade a câmera pra gente? Quando chegar nesse momento aí, tudo bem, entendeu? O americano usa a câmera, geralmente usa. Mas ele tem viatura, ele tem armamento, ele tem equipamento, ele tem colete. E a câmera aqui, você liga quando você vai pra corrente. A discussão lá tá sendo essa hoje. Mas aí eu já saí da polícia. Então você quer mais? Agora pode botar 50 câmeras. Pode colocar câmeras. Mas eu tenho muitos amigos lá, né? Então eu fico preocupado, sim, porque a gente tá num garantismo muito grande. Eu sou a favor de garantismo. O cidadão de bem tem que ser bem tratado, ele é que paga o nosso salário, etc. Mas você não pode... Ah, porque o bandido é um pobre coitado e tem que soltar o bandido. Ah, a gente prende muito. A gente não prende muito. As pessoas têm essa ilusão no Brasil que fala assim, ah, mais escola e menos prisão. São coisas diferentes. Você tem que ter mais escola, mas você tem que ter mais prisão também. Senão fica esse zoológico que é hoje. Exato. Porque quem não se enquadra na sociedade tem que ser tirado da sociedade. Tem que ser preso mesmo, né? Então uma coisa não exclui a outra. Ah, não. Vamos botar todo mundo na rua. E eu cansei. Você às vezes prende três, quatro vezes a mesma pessoa. Tá uma tristeza, né? Ah, demais. E assim, eu já tive um caso bem rapidinho que eu vou contar. Claro, pode falar. A gente teve uma médica, foi com uma filha bebê ao shopping. Na garagem foi abordada por um cara, pegou, a criança estava na cadeirinha atrás, saiu com a médica, foi para uma estrada, parou o carro com a criança, desceu, estuprou a médica. Aí estuprou a médica, deixou e entrou no carro. Quando ele ia sair com o carro, a médica falou o quê? Minha filha está dentro do carro. Entrou na frente do carro, ele atropelou a médica e matou a médica. Aí deixou o carro na estrada, a polícia rodoviária achou o carro com a criança dentro, quase morta já. E ele voltou para o shopping, voltou para o shopping, foi jantar. Beleza, a gente foi investigar. Aí um vigilante do shopping falou assim, rapaz, há algum tempo atrás, uns dois anos atrás, aconteceu uma coisa muito parecida aqui. Uma pessoa veio aqui também, sequestrou, estuprou e tal. É mesmo, quando é que foi mais ou menos? Aí ele falou, a gente foi fazer a pesquisa, o cara foi preso. Aí a gente foi verificar, não, ele estava preso, mas ele estava de saidinha. Esse final de semana, quando a gente foi ver, tinha sido ele. Ele teve uma saidinha, foi lá, provavelmente um psicopata, foi lá. E outra coisa, foi lá, matou, estuprou, matou a mulher, largou a criança, voltou, pegou a namorada e voltou para o próprio shopping, porque a gente pegou as câmeras antes e depois. Então, uma pessoa dessa, saiu para matar. E aqui tem a pena de morte, e não é tão simples como vocês, é que tem muita coisa que é cultural, né? Eu sou casado com uma americana, tem 22 anos. E a pena de morte, gente, aqui não é tipo assim, ah, pegou, matou, vão matar o cara amanhã. Cara, demora às vezes 15, 20 anos para o cara ficar na cadeia antes de morrer. Mas cara, eu acho que eu sou super a favor da pena de morte. Por quê? Porque aí você manda para o homem lá em cima e deixa que ele resolve. Se o cara é inocente, se o cara é louco, se o cara... Não é verdade? Ah, eu penso assim, Paulo, eu seria até favorável à pena de morte. Mas no Brasil, como a gente sabe que as polícias não funcionam, a justiça não funciona direito, não é por problema dos servidores, é pela estrutura mesmo e tal. Então, assim, eu acho que poderia acontecer muita injustiça, mas eu sou a favor da prisão perpétua. Entendeu? É pior que a pena de morte. É, mas é por isso que eu gosto. Pior, porque a injustiça... Porque o que você preferia? Ficar na cadeia lá do jeito que é, lá na prisão do jeito que é, virando um lesinha ou vivendo com aquele nojo que é? Ou já morrer e já... Não, assim, a gente queria isso. Mas de repente o cara fica ali, ó, se ele for amanhã ou depois, não, o Estado errou e aí o Estado indeniza ele, a família dele, etc e tal. Entendeu? Acontece muito. Você já viu bastante do Estado errar? É, erra. Muito? Erra, erra. Erra, infelizmente, erra. Não muito, mas erra. Tem muito erro.